Música E professar a fé de quem patrocina Eles querem te vender Eles querem te comprar Querem te matar De rir Querem te fazer chorar Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Corrida como um relógio Silicone como gravidade Ele liga ativo e velocidade Diga a verdade E aí Jovens aventureiros Tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus É, olha aí Aquele que eu falei no vídeo anterior Esse aqui eu estou saindo agora de morada nova É um pau de arara Aqueles que no vídeo anterior eu mostrei lá no centro da cidade Estão vindo para essa região Até Taylor Eles levam, quer dizer Só compram Mas até se levam lá Entendeu? Esse aqui é o famoso pau de arara Pois é Eu aqui agora Eu vim pegar meu filho Ariston Victor Está aqui junto comigo Deixa seu like aí Agora Metralhe o like aí Dá uma paradinha Isso Compartilha com seus amigos Você que é novo no canal Seja bem-vindo E você que não é Já é antigo Show de bola Continua aí Do mesmo jeito Parceria total Tamo junto Vamos lá Vai dar chapéuzinho Então jovem Então jovem Ontem eu saíme de Banabu Deu um aperto na corrente Rapaz ali atrás agora A moto Pegou Pegou geral Não andava de jeito Quando eu fui lá Eu parei O pé Mas daqui a pouco O pedal do freio Colado Colou e desceu Mas eu vou dar uma entrada aqui Aqui chama-se Poço da Pedra Eu vou dar uma passadinha aqui Tem um amigo meu Vamos ver se ele está por aí Um lugar diferente né galera Nunca passamos por aqui Eu sempre passo sempre direto Vamos dar uma entrada aqui Eu nunca andei por aqui Primeira vez Eu sei que o asfalto aqui sai lá Indo por fora É 5 quilômetros De uma ponta a outra Do asfalto onde se encontra Por aqui Eu acho que é uns 6 e meio Mais ou menos por aí Sim, mas voltando ao assunto anterior E Travou o freio Ele colou Entendeu? Então eu parei E dentro da bola Eu tenho todas as ferramentas Mas dentro da lateral dela Então E eu guardo uma chave de fenda No baú Que é para poder Tirar o parafuso Que é fenda Há muito tempo Que eu não abri Ah pá O parafuso travou Rueu Não abriu mais de jeito nenhum Não abriu Com a chave de fenda Pronto Ficamos lá no sol Já O que? O que? Mais uns 10 minutos No sol E nada E nada Consegui me empurrar Eu peguei a chave de fenda Me empurrei O encostadorzinho Do freio Aí liberou um pouquinho E rodou com a mão Consegui enfrouxar É, estamos rodando aqui agora Quase sem freio Totalmente livre Chega lá Eu vou dar uma regulada Eu preferi vir bem livre Porque Ficar preocupado Então Isso aqui é Como eu estava falando aqui Mas é tudo ok É tudo beleza Show de bola É, vamos passando aqui Sente o som Puxei Cara, interessante É bonito aqui Tem umas passagens de água Eu nunca tinha andado por aqui Nunca Nunca passei nesse lugar Interessante É muito bonito É até diferente É, muito diferente Vamos me demorar por aqui Mas vamos lá Vamos seguindo Supondo carmas Ideia Oh, 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 oh Aqui, olha o carro dele aqui É aqui Vou dar uma voltinha para vir mais de pé Aqui, a casa dele deve ser essa aqui O carro dele é esse que está aqui encostado É, está vendo? É esse aqui É o carro dele Arlindo, parceiro Show de bola Eu não vou encostar aí não, porque se eu for encostar aqui e ficar um pouquinho Ele vai querer que a gente tome uma E curta um pouquinho e eu não vou poder ficar Meu bim está aqui, olha Ele encostando ali, já era Vai querer que a gente tome uma e não dá muito certo não Vamos embora, depois eu converso com ele Não, pois é Vitor, porque ele... ele... o Arlindo é um parceiro Você me joga Siduca no Gervasa, você não vai lembrar dele agora não Mas você também não... eu ficar gritando aqui para você ouvir Não é de além? Não pode ouvir não Mas show, vamos lá Rapaz, é legal, é bom vir por aqui, bonito Eu gostei, olha... eu estou voando muita gente Opa, minha calma, ae... é... show, muito legal Opa, minha calma, ae... é... show, muito legal A vida é muito impede Garotos e ventam no modo em inglês Vivendo num país violento Um momento de luxo em vez Nós somos quem podemos ser Somos quem podemos ser Olha só, Jove, bonito, essas passagens molhadas aqui Estão gritando com muita água, deve ser show, viu? Cara, deve ficar bonito isso aqui, viu? Olha aí, muito bonito Pena que essas regiões a gente não conhece A gente não pode parar, ficar olhando A gente tem que passar rápido, você não pode ficar dando bobeira nesses cantões A gente não conhece, pode ser um lugar tranquilo, mas pode não ser, entendeu? Eu vou esperar que quando eu pegar a CE-2000 de novo Eu vou passar pra ele levar um pouquinho Ele não gosta também de muita garupa não O meu também não gosta, mas eu vou deixar ele levar um pouco Alô, deixa seu like aí, se inscreve no canal Show! Show! Quem duvida da vida tem culpa Quem hesita a dúvida também tem E nós? Vamos quem podemos ser E nós podemos ver E teremos! A estrada é pra você, é o jogo E a indecência Junte tudo que você conseguiu por coincidência E o pintor de rua quem dá só Desenha maluquice em seu lençol E aí, quer levar um pouquinho? Hã? Vou pilotar? Claro que ele quer Fala que ele não quer Então amigo, eu vou parar aqui e eles vão levar Jovens Aventureiros Vamos deixar ele levar aqui um pouquinho Também não gosto muito de ir atrás não, mas... Mas eu tenho o que? Lembrar que a moto tá quase sem freio, né? Ó, você quando subir aí, você pisa no freio Pra você ver a altura que tá o freio pra você Beleza? Isso! Então falou! Eu vou... Levo nos corredores e a voz Até o tapete sem você voou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL